O sistema CNA-CENAR iniciaram a capacitação tecnológica sobre agricultura de precisão. O programa de treinamento estará à disposição de produtores e trabalhadores rurais em todas as regiões do país. Eles vão aprender da operação de máquinas precisas até a gestão avançada da propriedade. Os instrutores já estão sendo treinados em tecnologias utilizadas para coletar dados, gerar sistemas de informações sobre insumos necessários no cultivo de uma lavoura e o mapeamento da produtividade. Com a parceria de empresas privadas, eles também terão conhecimento sobre pilotos automáticos, sistemas de controle e distribuição de sementes e fertilizantes, pulverizadores e outros temas que envolvem a agricultura de precisão. O sistema CNA-CENAR leva ao produtor rural tecnologias que geram economia, eficiência e sustentabilidade na agropecuária.